Começaram hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada. O SISU é uma chance para os alunos que concluíram o ensino médio entrarem em uma instituição pública de ensino superior. São mais de 30 mil vagas. O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, é oportunidade tanto para quem estudou em escola privada quanto para quem vem de escola pública, como Heloísa, que concluiu o ensino médio em escola pública e hoje cursa o primeiro ano de agroecologia no Instituto Federal de Brasília. Conseguiu a vaga com base na nota do Enem. Tive que fazer um único vestibular, me deu a chance de se inscrever no Prouni e estava me inscrevendo no SISU aqui em Brasília. A inscrição no SISU só é feita pela internet e o estudante pode escolher até duas opções de cursos nas instituições com vagas disponíveis. Para quem vai estudar à noite, estão sendo oferecidas 10.800 vagas. Para o período integral, são 14.300. Para a tarde, são quase 3.000 vagas. E para o período da manhã, são 2.400 vagas oferecidas. 56 instituições de ensino superior participam do processo neste segundo semestre e oferecem ao todo 30.500 vagas. Para as políticas afirmativas, estão reservadas quase 8.700. A maior oferta de vagas é de cursos de licenciatura. 6.400 em todo o país. O resultado final sai na próxima segunda-feira e a matrícula dos estudantes selecionados em primeira chamada deve ser feita entre 29 de junho e 2 de julho. Para quem não quer perder o prazo, é hora de correr para o computador e torcer para ter um final feliz igual ao de Heloísa. Eu gosto muito do curso, tem um ano que eu estou fazendo. É um curso novo, mas é um curso que a gente tem muita expectativa para o futuro de ser um curso que possibilite a gente um bom mercado de trabalho com várias áreas de atuação. As inscrições para o Sisu podem ser feitas no endereço que aparece na tela até a próxima sexta-feira, dia 22 de junho.